Salmos de número 37, versículo 5 diz assim a palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, muito bom dia meu amado, minha amada, meu querido, você que está acordando agora nessa manhã tão maravilhosa, nessa manhã linda que o Senhor nos dá, estou aqui para compartilhar mais uma vez com vocês a palavra de Deus, a palavra que toca aos nossos corações, a palavra que muda, a palavra que restaura e a palavra de Deus dessa manhã para mim e para você ele está dizendo que nós temos que entregar o nosso caminho, ele está dizendo filho, filha, entrega o teu dia que nesse dia você possa estar entregando a Deus tudo aquilo que você irá fazer porque Deus vai te conduzir, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar livramento, mas também ele diz confia no Senhor, ele está dizendo o salmista confia no Senhor que ele tudo te dará, querido e querida quando nós confiamos em Deus, ele vem em nosso favor e nos dá tudo aquilo que nós estamos precisando, tudo aquilo que nós estamos necessitando naquele momento, então por isso a palavra de Deus ela é bem clara nesse dia, nessa manhã que nós devemos entregar o nosso dia ao Senhor e neste momento desde já eu já quero orar com você, eu quero orar contigo para que você venha fazer essa oração comigo, para que você venha entregar o seu dia na mão do Senhor, eu quero lhe dizer uma coisa, toda vez que você entregar o seu dia na mão do Senhor, o seu dia vai ser diferente, o seu dia vai ser diferenciado, porque eu creio que Deus vai te guiar, Deus vai te orientar, Deus vai estar com você, porque você está entregando para ele, porque quando nós entregamos para ele, o dia já não pertence mais a nós, pertence a ele, então é ele que vai nos conduzir e nesse momento eu quero orar com você em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu entro na tua presença Senhor e começo a orar como o salmista está falando aqui, ah Senhor, eu quero entregar o meu dia, nós entregamos o nosso dia a Ti, nós também queremos confiar em Ti, sabendo que Tu és poderoso para nos livrar, sabendo que Tu és poderoso para nos livrar de toda a artimanha do inimigo, talvez Senhor, se tem alguma artimanha tramada contra nós, tramada contra os meus irmãos que vão ouvir, tramada contra essa pessoa que vai estar Senhor, ouvindo essa mensagem, que Tu possa estar livrando, que Tu possa estar guardando e em nome de Jesus, nós entregamos nesse momento todo o nosso caminho, nós confiamos e depositamos toda a nossa confiança em Ti, Deus Poderoso, então por isso nos dá um dia abençoado, um dia próspero, um dia de livramento, que todo o incidente, que todo o acidente caia por terra e que nós possamos Senhor, ter um dia maravilhoso na Tua presença, que nós podamos ter, que nós possamos ter um dia Senhor, é prazeroso, aonde nós venhamos trabalhar, aonde nós possamos Senhor, descansar nos Teus braços, então por isso Senhor, vem sobre nós com a Tua força, com a Tua proteção, acampa também Senhor, os Teus anjos ao redor das nossas vidas, porque nós estamos entregando a Ti, então Senhor, faz a Tua vontade acontecer durante esse dia, mas que o Teu livramento, que a Tua proteção, que nós venhamos estar Senhor, debaixo do Teus cuidado, porque eu sei que Tu nos guarda, eu sei que Tu nos protege, eu sei que Tu nos livra, então por isso, neste momento, eu creio Senhor, vem nos dar um dia abençoado, querido, eu abençoo o Teu dia, em nome de Jesus, eu declaro sobre a Sua vida, que você vai ter um dia maravilhoso, um dia lindo na presença do Senhor, e quando chegar tarde, você vai sentir refrigério, que durante esse dia, você possa estar sentindo refrigério, que você possa descansar no Senhor, porque Ele é contigo, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, e Ele vai acampar os anjos ao Teu redor, então por isso, eu ministro sobre a Sua vida, toda a sorte de bênção durante esse dia, e que a proteção do Deus, Todo Poderoso, venha estar com você, te dando força, cuidando de você, então por isso, nessa hora, Senhor, Deus de glória, Deus de graça, cerca essa pessoa, guarda essa pessoa, ministra sobre ela, livra medo, e eu te abençoo, em nome de Jesus, se você crê, diga amém, Deus te abençoe, o Teu dia, meu irmão.